Fique ligado no futebol! A ascensão de Flaco Lopes deve frear a busca do Palmeiras por centroavante. O Curitiba acertou a compra do atacante David Daora junto ao Fortaleza por 4 milhões de reais por 50% dos direitos. Barcelona, Inter de Milão, Newcastle, Manchester United e Bayern de Munique estão todos interessados em contratar o jogador francês Adrian Rabiot na janela de transferência do verão. Chetfield United deve oferecer a Oliver Erblaster um novo contrato de longo prazo para planejar seu futuro no clube em meio ao interesse dos principais clubes da Premier League. Manchester United, Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Newcastle e Barcelona estão monitorando a situação de Oscar Glock do RB Salzburg. Bayern Leverkusen e Tottenham planejam fazer uma oferta de cerca de 30 milhões de euros pelo jogador Sebastian Gimanski do Fernebate na janela de transferência do verão. Paris Saint-Germain não se incomoda com a cláusula de rescisão de 130 milhões de euros de Victor Ossimé, mas o sonho do nigeriano continua sendo a Premier League. O Paris Saint-Germain pode entrar na corrida para contratar Lautaro Martínez se Victor Ossimé falhar em sua transferência. O atacante Marcos Resford do Manchester United também está na lista do Paris Saint-Germain para substituir o atacante Kylian Mbappé que pretende deixar o clube ao final da temporada. Manchester City espera que a transferência do Real Madrid para Mbappé torne mais fácil a convencer o atacante Highland a assinar o novo contrato até 2029.